A gente gosta de massagem facial, ó. Para, para! Ele adora drenagem. Boa, né, drenagem, amor? Descita eu vou ficar sem olho e... Para! Chupa meu Deus da mão. Ah! Agora é massagem a quatro pés. Cadê o outro pé, Tiet? Eu quero só ver. Eu só vou andar de fazer pé. Ai, que goitinho. Quando eu começo a falar um beijo. Ai, que nóis, ó. Você está ficando a massa, querida? Ai, ai. Ai, não morde. Ai, não morde. Então, como é que é? Como é que é? Rafa, olha onde a gente está. E você? Vila Mansinha. Vila Mansinha, aqui vamos nós. Que linda, Rafa. Aqui está a casa. Vila Mansinha. Uau. Olha isso. Vou mostrar ali dentro. Que delícia. Vila Mansinha é a casa da minha cunhada. Maravilhosa E agora tá pra aluguel Olha que delícia Olha Tem ali mais um quarto Ali uns bangalôs Tô encantada Meu Deus, que delícia